Meu povo, depois de um temporal, hoje dia 23 de dezembro de 2024, agora são quase 5 horas da tarde, ou pouco mais E eu vim aqui mostrar para vocês, meu povo, eu sempre mostrei nos meus vídeos a minha represinha Era o meu orgulho, era o meu xodó, era o meu passatempo, meu povo, onde eu criava meus peixinhos Olha ali, aqui era a represinha, meu povo, olha lá Tinha tilápia, tinha lambari, tinha acará, tinha, e agora não tem mais nada, olha lá Oh meu povo, tem um peixinho lá em roça, olha lá, daqui eu estou vendo, oh meu pai, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá salvar ele, meu povo, uma tilápia Sobrou uma tilápia aqui nessa represinha que eu estou vendo ali Ixi, como é que eu vou passar aqui, meu Deus Olha aqui, meu povo Isso aqui era o açude, a contenção, olha O que sobrou? Nada Só o destroços Lá desce uma galinha pluvial, uma galinha muito grande E aqui, meu povo Depois eu vou deixar no link ali O link do vídeo anterior Onde eu mostro O estrago que aconteceu lá em cima Lá na rua A enxurrada que desceu por lá e fez um regaço E eu estava com medo de vir aqui, mas Não adianta Isso é um fato Mais de Duas toneladas de terra que tinha aqui Que eu estava refazendo Já tinha sido destruído um par, se eu me destruída Olha lá as alfaces d'água Meu povo, vou ter que dar um jeito lá naquele cantinho, oh Eu vi uma tilápia se batendo lá numa pocinha fora da água Eu vou lá ver se consigo, consigo salvar Meu povo Depois no outro vídeo eu mostro Numa outra tomada Acho que eu vou dar um pause aqui Se esse vídeo está curtinho ainda, está com dois minutos Eu vou dar um pause lá e eu mostro a vocês A outra represinha E como é que está o estado dela Essa aqui Já era Essa infelizmente Eu não tenho nem condição de De recomeçá-la Ou reconstruí-la Meu povo, que coisa mais triste Tinha muita tilápia aqui Eu jogava a ração e via A reação delas E agora, o que sobrou? Nada Destroço Meu povo, aguarda um pouquinho Vou mostrar lá de cima outra coisa Pera aí Ó meu povo, pela graça de Deus Essa represinha aqui já ficou Nela também ainda tem Tem tilapinhas Acará Lambaria Mas é menos A que tinha mais Era essa aqui Essa aqui era bem mais Mais povoada de peixe Já consigo ver algumas tilapinhas ali Se batendo Ou melhor Se batendo não Nadando por ali A aguinha aqui Também estou refazendo Que já estava Tinha sido destruído uma vez Eu estou Aos pouquinhos Tentando refazer Fiz ali uma Uma forma da água Passar por baixo Para chegar nessa outra represinha Que a água de uma represinha Chegava na outra E agora? Ah meu povo Não sei nem o que eu vou fazer mais Olha isso Olha a represinha Só vocês verem Vou depois deixar alguns links ali Que eu tenho vários vídeos Que eu faço Que eu fiz Sobre essa represinha Ó meu povo Tem uma tilapia Eu vou ter que me enfiar na lama Para te salvar ela ali Deixa eu ver se eu consigo chegar ali Pera aí Só um pouquinho Olha lá meu povo Naquela pocinha Uma tilapia Agonizando Meu Deus Vê se eu consigo ir lá Meu povo Se eu vou fazer o seguinte Vou encerrar esse vídeo aqui Deixar para vocês aqui registrado Essa minha Essa minha tristeza Mas Fazer o que né? A gente não consegue Conter as forças da natureza Infelizmente Desceu um enxurradão Medonho por ali E fez todo esse estrago Arrebentou tudo E eu vou ali então Tentar salvar aquela tilapinha Pelo menos Meu povo Um grande abraço Fiquem todos com Deus Não deixem de ver Os outros vídeos meus Que eu falo sobre essa represinha Que eu mostro E depois vocês Se quiserem comentar Por favor Para me dar um apoio Pelo menos Um apoio Sei lá o que que eu falo Meu povo Um grande abraço Fiquem todos com Deus Deus abençoe cada um de vocês Eu tenho certeza que Isso aqui tem um Tem um propósito Até nisso Deus Quer nos falar alguma coisa Um grande abraço Fiquem todos com Deus Deus abençoe cada um de vocês